Fala galerinha do YouTube beleza gostava aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo e bom galera hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui esse vlogzinho bem diferente para vocês espero que vocês gostem aí o vídeo meio fora do que eu trago para vocês no canal mas vou mostrar para vocês aí como que um pouco do meu dia a dia o que que eu faço quando eu acordo vocês devem estar pensando o Gustavo está acordando agora sim gente são deixa eu ver aqui são quase meio-dia e eu tô dormindo ainda caramba vou acordar vou levantar aqui mostrar para vocês o que que eu já faço de manhã beleza é nóis bora 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 gente olha aqui ó meu pijama como que é vou mostrar para vocês vocês têm essa camiseta a camiseta do Bob Esponja Bob Esponja Nossa senhora abrir a janela aqui bom dia mundo bom dia mundo 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 não dá bom dia para gente não dá bom dia gente mas olha aqui ó a minha cama tá aqui ó mas eu não olha não vou mais sair agora não preguiça 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 depois 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 quando eu acordar de verdade aí eu vou arrumar essa cama aí beleza bora vou lavar meu o rosto né os dentes lavar o rosto e escovar os dentes né porque todo mundo tem que fazer isso daí todo mundo todo mundo tem que fazer isso daí escovar os dentes é essencial na vida do ser humano uma pastinha escola desculpa aí eu tô achando minha escova vou ter que procurar o outro banheiro Bom gente O que vocês fazem aí Quando vocês acordam de manhã Na casa de vocês Contem aí nos comentários O que vocês fazem Se você escova o dente primeiro Se não Escova Encontrada com sucesso Com sucesso Vamos lá agora Tem que Procurar almoço ainda Procurar almoço Porque Sem almoço Ninguém Como se diz a minha mãe Saco vazio Não para em pé Pastinha Tchau Bora Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí É, deixa eu voar aqui agora a minha boca Senão eu vou usar com vocês, porque é meio luz É, pronto Prontinho Dente escovado Beleza É, agora Vou pôr a minha escova aqui Tampem a pasta, gente, porque, olha Vou te falar Vocês não tampam essa pasta aqui Depois, olha A pasta fica Nossa Fica dura pra caceta De verdade Também a pasta de vocês aí na casa de vocês Eu tenho certeza que tem alguns aí que fazem isso aí, beleza? Agora Eu vou Lavar o meu rosto Mas eu vou no outro banheiro, porque eu gosto de lavar Aqui, nesse outro banheiro A água daqui é bem quentinha Tintinho, tintinho Vem tops Entendeu? Vou fazer a luz aqui, pra ficar bem claro aí pra vocês no vídeo Vou fechar essa porta aqui Bora Eu tô aqui Eita Pronto Porque o vento tava batendo ali Então Peguei aqui uma toalhinha Uma toalhinha E E Põe uma água quente aqui Porque ninguém merece uma água fria, né? Ainda mais no rosto Espera Põe uma água quente aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Esquentou Esquentou Bora Lavar o posto aqui Ai Eita Água quente da filma Agora Rostinho lavado O que eu faço? Cabelo Olha aqui Do jeito que eu acordei Ó É uma bucha Uma bucha total Bora, bora Vamos ao cabelo agora Dá uma penteada nele aqui Beleza Beleza Bora Enxugar Nossa senhora Beleza pura Agora eu vou Dar uma Ajeitada aqui Esse cabelo lindo Lindo Beleza 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 Quer saber Bom assim também Tá bom assim Apagar a luz aqui Né Apagar a luz Ah Tem uma coisa Que eu tô esquecendo Que eu fiz ainda Mas Uma coisa que vocês também Não podem ver Tá Deixa eu ver como é que tá aqui A cidade Muito bom Ó Gente Vou mostrar pra vocês Uma cidade Cidade maravilhosa Minha cidade Gente Uma cidadezinha normal Que mais pra frente Vocês vão saber Se vocês quiserem saber Vocês perguntem Nos comentários também Eu vou estar falando Pra vocês aí Beleza Gente Olha Vou pedir uma coisa Pra vocês aí Vocês não estão Vocês não estão Olha Esse aqui ficou bom Vocês não estão Se inscrevendo aí No canal Gente Vamos se inscrever No canal aí Dá uma força aí Com o Gustavinho Aí Vai Inscreve aí Inscreve aí No canalzinho aí Não custa nada Clica nesse botãozinho Vermelho aí E tal Clica aí Se inscreve Deixa um curtizinho Uma curtida aí Ajuda aí Nossa Ajuda demais A curtida aí Gente PF Por favor Deixa uma curtidinha aí No vídeo E outra Além da curtidinha No vídeo Passa uma moto Ali agora Que doido É Deixa uma curtidinha No vídeo aí Manda Divulga aí Manda O vídeo aí O canal Para os seus amigos Para os seus amigas Para todo mundo aí Que você conhece Ajuda aí Ajuda nós aí Deixa eu acertar aqui Opa Gente Na moral Manda aí Divulga aí Para os seus amigos Para todo mundo Para todo mundo Beleza Divulga aí Curte aí Comenta 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 E se inscreva no canal E ativa o sininho Gente Porque aí toda vez Que eu mandar um vídeo Vocês Vão receber aí Na casa de vocês Beleza Vamos fazer o seguinte Já que você está vendo Esse vídeo aí Se você Ó Vou fazer uma coisa Se você estiver Desse jeito aí Na sua casa Você tem que se inscrever E tem que deixar o like Se você estiver assistindo Esse vídeo Deitado Ou descalço Sem nada Sem meia Sem nada Sem chinelo Sem nada Deitado Descalço Você tem que se inscrever No canal E deixar o like Aí eu peguei vocês Eu tenho certeza Que vai ter gente aí Que está descalço E que está Odeitado Se você estiver sentado Ou com chinelo Com dênis Com alguma coisa Aí você não precisa Se inscrever no canal Ao contrário disso Você vai ter que se inscrever Beleza Então gente Esse foi aqui Um vídeo Um vlogzinho rapidinho Só para vocês terem O que eu faço Quando eu acordo Agora eu vou ali Arrumar minha cama E é isso Se vocês quiserem Mais vlog É assim Eu vou fazer Mais ainda Para vocês Aí eu coloco Aí no canal Fazendo mais coisa Além de Só acordar E tal Lavando o rosto Beleza Então é isso Fui Até a próxima Tchau